Chegou a hora de ouvirmos qual é a verdade bíblica, é a lei ou é a graça? Abra sua bíblia por favor, no livro de João capítulo 8, livro histórico de João, versículo 32 Diz assim a palavra do Pai, nosso texto básico E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Hoje é dia de conhecermos a verdade que liberta a palavra da graça de Deus Que esta palavra abençoe a todos, todos os corações Vamos orar ao Senhor Pai amado e bendito, Senhor dos senhores e Rei de reis, único e soberano Deus A tua igreja vive este momento intenso do derramamento do Espírito Santo O Espírito Santo se move entre nós Pai O Espírito nos selou para o dia da redenção O Espírito é o Senhor E nesta manhã, iluminados os olhos do nosso coração Nós vamos poder compreender qual é a herança e a esperança dos santos Qual é a verdade para ser vivida nesta terra em nome de Jesus E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém Obrigado bispo querido Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos Aqueles que são selo do meu apostolado São meus filhos em Cristo Filhos na fé Aqueles que foram gerados através do meu ministério Eu quero esta manhã Dar um passo amplo Um passo profundo Neste tema sobre verdade Porque quando você ouve pregadores dos mais distintas origens Seja da ortodoxa oriental, da católica Ou da chamada protestante evangélica Você percebe muito bem que todos dizem ser portadores da verdade Nós precisamos saber sobre verdade Porque a verdade não só é libertadora Como a verdade gera uma consciência de maturidade Então temos um pensamento aqui na nossa apostila que diz assim Somos todos predestinados Ou temos livre arbítrio A discussão vem sendo alimentada há séculos Desde Agostinho E sendo enfatizada por João Calvino O reformista da graça Para quem a soberania de Deus é total O arminianismo, o legalismo Opõem-se à graça de Deus Enfatizando o livre arbítrio E a responsabilidade do homem Quanto à salvação E negando que todas as coisas tenham sido predeterminadas Desde a eternidade Aqui está o grande momento do seu conhecimento E do esclarecimento que Deus quer dar à sua igreja Porque existem duas linhas que conduzem a pregação Do chamado evangelho, das boas novas Uma linha que vem da reforma protestante De Martinho Lutero, de João Calvino A graça de Deus Que Paulo chama do evangelho da incircuncisão Que é a mensagem para o povo de origem gentílica E existe um outro segmento O evangelho da circuncisão Que Pedro pregava e os demais Que tem a ver com o tempo antes da cruz E que chegou aos nossos dias Através de uma rebelião De um discípulo de Martinho Lutero e de João Calvino Chamado Jacobus Armenius Era um holandês Que começou a entender a reforma da graça A palavra de Paulo para a igreja gentílica E que a um certo momento se opôs a tudo isto E levou de novo o povo A prática das observâncias da lei de Moisés Então, de um lado A igreja reformista A igreja da reforma A igreja que crê Que a salvação começa por graça E do outro lado O legalismo judaizante Que teve um ênfase maior Em Jacobus Armênios Um armenianista Daí vem a palavra armenianista De origem holandesa Então, quando você está Diante destas situações Qual é a verdade? Então, eu penso que uma vida feliz Evangélica É o resultado Provém da verdade E você sabe que O que Deus mais ordena Em primeiro lugar Com insistência Com insistência Em várias passagens bíblicas É que nós Criamos nele Segundo a verdade Então Crer na verdade Só é possível Quando se conhece A graça de Deus Então, o que distingue O homem espiritual Do carnal É aquela pessoa Que tem olhos espirituais Iluminados E que sabe Que não são os méritos Não são as obras Nem é a observância Da lei Que nos faz Íntimos com Deus Mas é o viver Da graça do Senhor Então, nós entendemos Que a verdade Não é para escravos Mas a verdade É para aqueles Que foram libertados Da escravidão Da lei Então Na graça de Deus Você crê E depois você Passa a compreender Por isso é que eu peço Paciência Sempre ao meu auditório Dê tempo De Deus lhe esclarecer De Deus tirar Os véus espirituais As faixas Dos olhos As escamas Que Deus abra Realmente os seus ouvidos Isto às vezes leva um tempo Para mim foi simples Em uma semana O pacto todo Veio a minha mente Ao meu coração Mas eu sei Que algumas pessoas Precisam de um tempo Eu tenho que explicar Eu tenho que pregar Nós insistimos A tempo A fora do tempo Porque isto É uma necessidade Imperiosa Então Vive-se mal Quando não se crê Em Deus Como Deus quer Que nós Criamos nele Se você não Crer na graça De Deus Você não crê Em Deus De forma correta É por isso Que grande parte Dos chamados Evangélicos Hoje no Brasil Existem Três milhões De crentes De viados Das igrejas Por que? Porque não creram Em Deus De forma correta E quando não se crê De forma correta Se escravo Porque a pessoa Vive por graça E fé Ou pela lei E a vida De sacrifícios A observância Da lei Aí está incluído O jejum O sacrifício As noites Sem dormir As vigílias Os montes Sabe essa forma De se viver O evangelho Que não tem nada A ver com o evangelho Então anote aí Na orelhinha Da sua apostila João 1 16 e 17 Assim Porque todos nós Temos recebido Da sua plenitude Graça Sobre Graça Então Você sabe A graça Prepara-nos Para mais graça Porque a Bíblia diz Temos recebido Plenitude de graça Sobre graça Ou seja A graça de Deus Pela graça Sois só Mediante a fé Nos prepara Para mais graça Esta graça Sobre graça Que Paulo diz Em 2 Coríntios 1 15 Com esta confiança Resolvi primeiro Encontrar-me convosco Para que tivesse Um segundo Benefício Uma segunda Graça A primeira graça É para a salvação E a segunda graça São as doutrinas Que mostram As promessas De Deus Na nossa vida Então O primeiro passo Na busca da verdade Amados Deixa eu lhe dizer assim Com muita seriedade O primeiro passo Na busca da verdade É a humildade É a humildade O segundo passo É a humildade O terceiro passo Disse Agostinho É a humildade E o último passo Para você buscar a verdade É a humildade Por quê? Porque a soberba Abre caminho Para a destruição Provérbios 16 18 Diz A soberba Precede a ruína E a altivez Do espírito A queda Então Então se eu me aproximar De Deus Com altivez Com altivez E soberba Eu abri a porta Para a ruína Nem para a queda Você está entendendo Então nós entendemos O que diz Apocalipse 21 27 Estou fazendo uma introdução Para entrarmos na apostila Ele diz assim Nela Na igreja Nunca Jamais Se penetrará Coisa alguma Contaminada Nem o que pratica Abominação E mentira Mas somenta os escritos No livro da vida Do Cordeiro Então Deus não quer Na sua igreja Nada contaminado E o que que tem Contaminado a igreja De Jesus Você pensa que é o adultério O roubo É o quê? Não O que tem contaminado E destruído E tornado Enferma a igreja De Jesus É a lei A lei A observância Da lei Tem Contaminado a igreja Tem Tem sido uma prática Abominável Porque Você veja A graça diz Que Deus Deixa todo homem Perfeito em Cristo Que a igreja É gloriosa É sem mancha É santa E aí vem a pregação Da lei E põe defeito Naquilo que Deus diz Que não tem defeito Isso contamina Isso é veneno Para a vida espiritual Então Quando a graça Está ausente A lei Está presente A lei Escraviza A lei Faz o homem Se sentir culpado É por isso Que quando você Pergunta a uma pessoa Da lei Você Acredita na salvação Ele diz Olha Até aqui Me ajudou o senhor Daqui para frente A gente não sabe Porque esta falta De compreensão De quem é Deus Deus diz Eu nunca te abandonarei Nunca te deixarei Paulo diz Nada nos separa Do amor de Deus Jesus diz Das minhas mãos Ninguém arrebata Aí vem a lei Diz Eis que estou a porta E bate Se não abris a porta Eu não entrarei E como não sabe O que isso quer dizer Deixa um povo Escravizado Então nós vamos entender Hoje Alguns aspectos Do que que diz O legalismo E o que que diz A graça de Deus Em primeiro lugar Eu quero lhe falar Sobre O livro arbítrio O que que diz O legalismo A observância Da lei Ainda que a natureza Humana Tenha sido afetada Pelo pecado Na queda do homem Este não perdeu Toda a sua capacidade De escolher Deus Então dizem Isaías 55,7 Deixa o perverso O seu caminho Inica os seus pensamentos Converta-se ao Senhor Que se compadecerá dele Volte-se para o nosso Deus Porque é rico em perdoar Então este Converta-se Volte-se O que que o legalismo diz Que o homem É que tem que decidir A sua salvação João 3,16 Diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu fim Exemplo Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna O que que o legalismo diz Bom Se você crer Você está salvo Foi a sua iniciativa Mas você sabe Que isto é um erro João 12,32 Diz E quando eu for levantado Na terra Atrairei a mim Atrairei todos a mim Então na realidade O livro arbítrio Primeiro não está na Bíblia Isso é a primeira coisa Livro arbítrio Ou os irmãos hispânicos Da igreja Libre Albedrio Ou frio Eu Não está na Bíblia Se não está na Bíblia Nós não cremos Se está na Bíblia Eu creio Se não está na Bíblia É mentira Segundo lugar O livro arbítrio É um mito É um mito Que foi sendo introduzido Por quem? Por Jacobos Armênios Pelos armenianistas Pelos legalistas Por aqueles que vivem O judaísmo Então começaram a dizer Deus tem que respeitar o homem Imagine você O criador dos céus e da terra Que fez o sol, a lua, as estrelas Criou os mares Os animais Fez tudo o que foi criado Tudo o que há nesta terra Ouro, prata Diamante, petróleo Tudo o que saqueia dele Fez tudo E aí ele chega diante do homem E se curva Enroia as unhas E treme E diz Eis que estou à porta e bato Dá-me uma chance E então A Dona Maria E o Godofredo E a Cisporina Dizem não E esse Deus Dos céus e da terra Fica de braços amarrados Perante o homem Você acredita nisso? Isso é a maior bobagem que existe? Isso é a maior abobrinha que existe? Isso é a maior mentira que existe? Imagina lá Deus Pedir o teu livro arbítrio Queres ou não queres? Você sabe? São alguns versículos Que parece que isto é verdade Mas aí você vem para o lado direito Da sua coluna Sobre a graça de Deus E diz assim Devido a queda do homem Devido a queda do homem O pecador É incapaz de ser salvo Porque está morto Cego Surdo Para as coisas de Deus Esta é a verdade Então Efésios 2.1 Diz assim Ele vos deu Vida Veja a iniciativa dele Ele vos deu Vida Estando vós mortos Em delitos e Pecado Então se eu estava morto Esta é a graça Que diz Esta é a graça Isto é Paulo Revelando a igreja Estando vós mortos O morto tem vontade Morto está morto E era assim Que nós vivíamos Você se lembra Quando você Antes de você me conhecer Antes de você conhecer a graça Antes de você ter olhos iluminados Antes do véu sair Do seu coração Como é que você vivia Como é que eu vivia Eu era um escravo Da igreja católica Eu tinha medo De gato preto Imagina De gato preto Sexta-feira Uau Vinho na mesa Era um desespero Sem de superstições De medos De tensões Era um escravo Fala a verdade É um escravo O homem sem Jesus É um escravo Está morto Em pecados dele Os pecados mataram Mas depois a Bíblia diz Ele vos deu Foi ele Diga foi ele Ele deu vida Então não é o homem Que tem a capacidade De escolher Deus Não permita isto mais Na sua vida Isso é pisotear O sangue da aliança Isso é ultrajar O espírito da graça É profanar O sangue da aliança É dizer que Cristo É frágil É tolo Não serve para nada E que é o homem Que tem força Para dizer Sim ou não Imagina Imagina Romanos 3 10 a 12 Assim Como isto é escrito Não há justo Ah não 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 há justo Nenhum Diga nenhum Não há justo Nenhum sequer Não há quem entenda Não há quem busque a Deus Todos se extraviaram Se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há nenhum sequer Então se não há quem busque Quem entenda De onde nasceu essa ideia De que o homem tem livre arbítrio Do coração de Satanás De Lúcifer Quando em Isaías 14 Ele diz Eu subirei ao céu Eu me sentarei no trono Eu serei igual ao Altíssimo Aí em Lúcifer No coração dele Nasceu o livre arbítrio E a lei Que é a arma de Satanás Dentro da igreja Quando a igreja lhe permite Então ele usa isso Diz Não, não, não Você tem livre arbítrio Se você quiser Te queres Jesus Se não quiser Vire-lhe as costas E esta ideia De que o homem Faz o que quer com Deus E discute com Deus Paulo discutiu isto Paulo disse Romanos 9 Quem és tu O homem Para discutir com Deus Não tem o oleiro o que? Direito Fala direito Não tem o oleiro direito Sobre a massa Tem ou não tem? Claro que tem Não é o livre arbítrio do homem É a soberania de Deus Amado Neste ministério Nós acreditamos que o homem E Deus Nos ministérios da lei O homem E Deus Deus é pequenino Você já viu como é que eles pintam os anjos? O anjo é pintado pequenininho Gordo Com bochecha cor de rosa Com cabelinho Olhinho azul E quando pintam uma carranca Da macumba Pintam grande Com os dentes grandes Então o anjo fica pequenininho Anjo barroco E a carranca grande Essa é a ideia que as pessoas tem Quando a Bíblia diz que os anjos são poderosos São guerreiros poderosos Labareiras de fogo Imagina lá um anjo barroco Com roseada a bochecha Turma não tem ideia Do que é a soberania de Deus Então o ponto primeiro É que o livre arbítrio é um mito É uma mentira Rouba a glória de Deus A verdade é que o homem Sem Jesus está depravado Total Perdido Morto E é que é Deus quem o busca Eu não tenho dúvidas Pastor Jorge Conceição Que isto é uma verdade da minha vida Eu estava lá morrendo Lá numa cama do hospital Em Angola Em África Apodrecida em vida Imagina lá Cheio de rezas Me beizia três vezes Pegava a imagem Nossa Senhora de Fátima São Judas Tadeu Ficava lá em nome do Pai E rezava E rezava E rezava Meu amado Rezava o que é rezar? Os discípulos disseram Senhor ensina-nos a Rezar é repetição São vã repetições Que Deus condena Então graças a Deus Que eu também vim de uma escola Que acreditava No livro arbítrio Eu não tinha noção Os meus olhos tinham Toldo Meu coração tinha véus E um dia Com o meu professor Das línguas originais William Van Dyck Lá no seu ateliê Em Petrópolis Sentados os dois Seis e meia da manhã Ele me perguntou Miguel Angelo Tu crees que salvação se perde? Eu disse Creio Ele disse Já perdeste Guilherme Onde está Guilherme? Guilherme Guilherme É filho do meu professor Van Dyck Está lá atrás? Filho do professor Van Dyck Seu pai não era fácil não Ele tinha convicções Então Sabe É preciso Deus tirar realmente o véu As escamas Porque você segue a tradição evangélica Tanto da igreja ortodoxa oriental Quanto católica Quanto chamada protestante Irmão Essas igrejas estão doentes Porque Deus não é soberano de nada É o homem E quando você põe o homem no lugar de Deus Deus não está presente Então Primeiro ponto O legalismo diz que ele é verbítrio A graça diz que não Que o homem está morto E que é Deus que salva Ponto B Diz o legalismo Deus capacita o pecador Afim de que Por sua própria vontade Se arrependa e creia Diz que é por própria vontade Então eles usam João 1.12 Que diz Mas todos quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos filhos de Deus Então o receberam Eles subentendem Que foi a vontade do homem Em João 1.5.40 Diz contudo Não quereis vir a mim Está vendo apóstolo Como é o livro arbítrio Bom Isso é o que a lei diz A graça diz Ponto B O coração do homem É enganoso É perverso Sua vontade não é livre Pois está escravizado Ao pecado Salmo 51.5 Eu nasci em iniquidade E em pecado Me concebeu minha mãe Jeremias 13.23 Pode acaso o etíope Mudar a sua pele Ou o leopardo As suas manchas Então podereis fazer o bem Estando acostumados A fazer o mal Não O homem Tem um coração enganoso E a sua vontade Está escravizada Ao pecado Então Se não for Deus Não é nenhuma vontade Olha Vou lhe dizer uma coisa Por vontade própria Nenhum de nós Estaria aqui Estou certo ou errado? Imagina Num dia deste De frio Com chuva Você estaria na igreja É que você foi criado Por Deus Você foi predestinado Deus nos predestinou Nos escolheu Ele nos fez a sua imagem E semelhança Diz que aqueles Que ele conheceu De antemão Os predestinou Os que predestinou Chamou E os que chamou Justificou Então A obra está completa Ele predestinou Chamou Justificou E glorificou Olha Você é glorificado Porque foi Justificado Você é justificado Porque foi chamado Você é chamado Porque foi predestinado Foi Deus Meu amado Diga Foi Deus Glória a Deus Ponto C Diz o legalismo Cada pecador Tem livre arbítrio E o seu destino É determinado Por ele mesmo Imagina Eu calhei um dia Neste erro Escrevi o meu primeiro livro A salvação eterna Do cristão Eu que não tinha noção De nada Peguei na primeira página E disse Eu não creio Em predestinação Eu creio Cada homem Determina o seu destino Você sabe Qual é o destino Que o homem determina Pecado Eu tive que arrancar Essa página Dos meus livros Porque foi um erro Craço Que eu dei Então vamos ver O que eles dizem Que é determinado Por ele Mateus 25 41 e 46 Então o rei dirá Aos que estiverem A sua esquerda Apartarem os mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E os seus anjos Versículo 46 Irão estes Para o castigo eterno Porém os justos Para a vida eterna Então O que que o legalismo diz Não A pessoa é justa Porque ela quer ser justa Ela determinou Ser justa Isso também Não é verdade Porque o homem Não é capaz Não há justo Não há um sequer Você sabe Você tem que conhecer A graça primeiro Compreender as 14 epístolas Para depois Viajar na Bíblia toda Até o livro de Gênesis Para você dizer Isto é graça Isto não é Isto é lei Isto é evidência Porque veja Paulo disse Não há justo Se não há justo Como é que o homem Se faz justo Então dizem O livro arbítrio Faz o homem justo Não senhor O livro arbítrio Não faz o homem Quem o torna justo É Jesus Então nós explicamos isto Com 1 Coríntios 2,14 Na graça de Deus O homem não quer Não pode escolher O bem ou o mal Diz assim O homem natural Não aceita as coisas Do Espírito de Deus Porque eles são Loucura Quem é o homem natural Existem dois homens O homem natural O pecador Aquele que é Semente da perdição E o homem espiritual O predestinado Diz que Aquele que não é predestinado O homem natural Não aceita As coisas de Deus Não aceita Diz que são Loucura Você diz que é loucura As coisas de Deus São loucura Não Porque você é espiritual Diz E ele não pode Entendê-las Você pode entender Pode Você foi iluminado O seu coração São os seus olhos Não pode entender Porque elas se discernem O que Espiritualmente E só quem é espiritual Discerne As coisas espiritualmente Porque o homem natural Não pode As vezes você fala Com uma pessoa Dá testemunho Diz o que Deus fez Na sua vida E a pessoa diz Eu não creio Eu vou lá agora Para a igreja Eu vou lá agora Sustentar pançudo Olha eu agora Ir para cantar corinho Sabe Quando não é ovelha É cabrito ou lobo E lobo Você sabe Ele não se dá No meio das ovelhas Você veja Existem ovelhas Com atitudes de lobo E existem lobos Com atitudes de ovelha O lobo pode entrar No meio do rebanho De pele A Bíblia diz que é Vestido de pele de ovelha Ele pode ficar aqui Mas há um dia Em que Deus diz As ovelhas Diga glória a Deus Amém Aleluia Até a ovelha Fala Aleluia Amém Aí Deus testa o lobo Fala aleluia E amém Ele diz Aleluia Porque é lobo Eu vou saber agora Quantos lobos Tem aqui na igreja As ovelhas Digam aleluia Aleluia Ovelha Agora Espera aí Antes de bater palmas Vai cortar o meu barato Espera aí Amém Quem é lobo Diga comigo Aleluia Tem um Um Chama a segurança E prende Apanhamos o lobo Tinha um Tinha um escondido Lá atrás Tadinho Ele está envergonhado Meteu-se no baixo do banco Essa é ovelhinha Essa é ovelhinha Quem é ovelha Diga amém Quem é lobo Diga amém Pegamos outro Está pegando Estamos pegando Hoje é dia Hoje é dia De lançar a rede Tadinho Estou brincando Irmão Não Tadinho Ele está chorando Não Você é ovelha Mesmo Não chora Pronto Estava distraído Estava pensando no jogo Do Flamengo Vai apanhar esta tarde Então Ficou entre o lobo E a ovelha Ponto D O legalismo diz Que o pecador Pode cooperar Com o Espírito Santo E ser salvo Ou resistir E perder-se Romanos 14 10 Tu porém Porque julgas o teu irmão Tu porque desprezes o teu Todos compareceremos Perante o tribunal Veja Eles usam estes versículos Mal interpretados Para dizer Olha Você Resiste Ou Perde-se Isso são Pequenas interpretações Erradas Porque a graça de Deus Diz em ponto D Deus toma iniciativa Dando o dom da fé Fazendo o homem Ressuscitar espiritualmente Efésios 2 8 Porque pela graça Leia comigo Pela graça Sois salvos Mediante a fé Isto não vem de vós Não é livro arbítrio É dom de Deus Diga aí Diga aí É dom de Deus Diga é dom de Deus Diga é dom de Deus Ah Sacamanta corrobabaça Ponto é O pecador Diz o legalismo Não necessita Da ajuda Do Espírito Santo E só é regenerado Depois que ele decide Crer Você percebe aí Como é que A lei Põe o homem Grande Diz Isaías 55 7 Deixe o perverso O seu caminho E nique os seus pensamentos Convertas E Deus se compadecerá Volte-se para Deus Porque é rico em perdoa Então ele disse É você que volta Se volta para Deus É você que tem que cooperar A graça diz que não A graça diz que o Espírito Santo Sela e regenera da vida E dá uma nova criação Tito 3 5 Não por obras de justiça Praticadas por nós Mas segundo a sua misericórdia Ele Diga ele Nos salvou Não é livre-arbítrio Foi ele que nos salvou Mediante o lavar Regenerador e renovador Do Espírito Santo É o Espírito Santo Em Cristo É que lava e regenera Não são as águas Da lagoa da Barra Não é o rio Guandu É o Espírito Santo E quem é o Espírito? É o Senhor Então é Jesus Cristo Em realidade É Jesus Cristo Ponto F O legalismo diz que a fé É o dom do pecador Para com Deus É a sua contribuição Para a salvação Veja como é que o legalismo faz Atos 16,30 Depois trazendo-nos para fora Diz-se senhores Que devo fazer Para que seja salvo Respondeu ele Crê no Senhor E serás salvo Tu e a tua casa Então A lei interpreta isso Dizendo A tua contribuição Para a salvação É creres A tua contribuição Não há contribuição do homem A Bíblia deixa claro Aliás Martinho Lutero Diz isso Você imagina Que para a salvação Você teve A mínima participação Diz Não conheces Deus Nem conheces a Bíblia Sagrada O que que diz a lei? A lei diz que A fé É a contribuição Para a salvação A graça diz A fé é um dom Outorgado por Deus Para a salvação Do pecador Gálatas 3,23 Diz Mas antes que viesse a fé O dom Estávamos sob a tutela Da lei Nela encerrados Para essa fé Dom Que de futuro Haveria de revelar-se Então por que que era uma fé Que haveria de revelar-se Porque antes da cruz Havia muitos níveis de fé Muita Pouca Grande Forte Tímida Poderosa Isso era a fé Da carne Era a fé humana Em Cristo Veio uma fé Um dom Que se revelou Pela graça Sois salvos Mediante a fé Isto não Vem de vós É um dom De Deus Temos mais um ponto? Temos A eleição Vimos aqui o livro arbítrio A graça diz que não Que é uma depravação total do homem Eleição O legalismo diz que Deus previu Quem aceitaria a salvação E predestinou os salvos Deuteronômio 30,19 É o texto usado Os céus e a terra Tomam-os por testemunhas Contra ti Que tu propus a vida e a morta A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida Para que vives E tu e a tua descendência Então O que que a lei diz Que Deus previu Mas isto não seria Deus Se ele só previu Ele não é soberano Deus não previu Deus determinou E diz a eleição É incondicional Diz a graça Deus escolheu alguns Para a salvação Antes da fundação do mundo Por sua vontade Efésios 1,4 Assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo Para sermos uns pecadores Miseráveis Para sermos o que? Quem é que te chama de santo? A Bíblia te chama de santo? Deus te chama de santo? Sabe que eu começo Meus programas dizendo Eu sou ministro da graça de Deus Eu sou santo E tem a sensação Que as pessoas do outro lado Dizem assim Porque a soberba Não deixa lugar Só a humildade Que faz dizer Está na Bíblia Eu creio A soberba não deixa Então Diga eu sou santo Olha o irmão do seu lado E diga olha Tu és santo Tu és santo Ele nos escolheu Para sermos santos Você pensa que santo É da igreja católica? Você é santo Não porque você tenha feito Alguma coisa Ou mereça alguma coisa Mas pela obra completa Da cruz do Calvário Amém? Ponto B Deus diz o legalismo Deus escolheu somente Aqueles que ele de antemão Viu que creriam João 8, 24 Por isso eu vos disse Que morrereis nos vossos pecados Porque não credes Que eu sou Que eu sou Morrerei nos vossos pecados Então A lei diz que Deus Salva E escolhe aqueles Que ele creu Perdão Deus escolheu somente Aqueles que ele de antemão Viu Que creriam Então ele olhou E disse Olha aquele vai crer Anota também aquele Não aquele não vai Aquele Irmão não é assim João Em ponto B Diz que a eleição Não está baseada Em conhecimento prévio De uma resposta Ou de um ato De obediência Por par do pecador João 6, 65 Diz isso E prosseguiu Por causa disto É que vos tenho dito Ninguém pode vir a mim Se pelo Pai Não lhe for Concedido Quantas pessoas Podem vir a Jesus Ninguém Tem que ser o Pai Romanos 9, 16 Assim pois Não depende Quem quer Ou de quem corre Mas de usar Deus a sua Misericórdia Isto é que é a verdade Então A eleição é Incondicional Ponto C O legalismo Diz que as futuras Obras dos salvos Determinam a sua eleição Diz Tiago 2, 17 Assim também a fé Se não tiver obras Está morta Deixa eu lhe explicar Uma coisa Tiago Era um pregador judeu Ele era irmão de Jesus Ele pregava antes da cruz Nem tudo o que Tiago Diz foi graça Grande parte do que ele disse Em potencial Foi lei Imagina você Que ele diz Que se a fé Não tiver obras A fé está morta Então se está morta Se a fé pode morrer Significa que Deus pode morrer Que a palavra pode morrer A graça A graça diz Que a palavra É viva E que a fé É um dom Dom não morre Os doze As chamadas São irrevogáveis Portanto Quando ele disse Que a fé Por si mesmo Está morta Isto aqui É uma declaração Da lei A minha fé Não morre A minha convicção A minha certeza É inabalável Logo eu tenho Que interpretar isto A luz da graça De Deus Então O que que diz a graça A eleição Não está baseada Ou condicionada Por virtude alguma Ou por obras Dos homens Efésios 2.9 Diz Não de obras Para que ninguém Sim Segundo Timóteo 1.9 O que que diz Que nos salvou Portanto Não é o homem Ele nos salvou Nos chamou Não fomos nós Foi ele E nos deu Uma santa Vocação Não segundo As nossas obras Não Não tem o homem Não há participação Mas Segundo a sua própria Determinação e graça O que que é Determinação e graça Soberania Você vê Que Deus Determinou Não Ele não sabia Que eu um dia Não, não Deus determinou Diz que esta Determinação Foi dada em Cristo Antes dos tempos Eternos Antes de sermos Gerados No ventre Das nossas mães Já existíamos Em espírito E ele Determinou Ao chegarmos A esta terra Ao sermos Revestidos De carne Ossos Peres Sangue E tendões Quando nascemos Na carne Nascemos Em pecados Em pecado Mas vinhamos Com um selo Sempre fomos Ovelhas Estávamos Desviados Estávamos Desgarrados Assim disse Pedro Isaías E a fé Quem Deus Estas posições Aqui está Aqui está Ligação Com Israel Soberanamente Volta para cá E se aqui Você der Uma oferta Alta E for vestido De branco Uma rosa Vermelha Você passa Para cá Mas se aqui Você deixar De dizimar Você volta Para cá Irmãos Irmãos Nestas Indas E vindas Tem estado A igreja Adoecida Milhares E milhões De pessoas Que não Sabem Que aqui São mais Que vencedoras Aqui são Cabeças Aqui estão Por cima Aqui estão Marcados Para o dia Da redenção Aqui são Livres Dos homens Maus E perversos Então a lei Diz Você perdeu A salvação A graça Diz Não Você é salvo Para sempre A lei Diz O diabo Vai te pegar A graça Diz Não Aquele Que é Guardar Nascido Deus Deus O guarda E o maligno Não lhe Toca A lei Diz Que Deus Te abandonou Deus Tirou O espírito A graça Diz Não vou ser Um espírito Com Deus Para sempre Aqui Você vive Por cabeça E sabe E sabe A lei Que não aguenta Viver Por cabeça Vive Por cauda E quando O homem Vive Por cauda Você sabe O que acontece Rasteja Ah Tenho Que ir Oculto Eu vou Ouvir Outra vez O Rob Cantar Porta Que Deus Abre Ninguém Fecha E agora Agora é o talito Que vem dizer Com música Do Elvis Presley Agora sabe o problema Para levantar Porque a lei Diz Que fica De rar Não Mas a Bíblia Diz o que O justo Cai Mas pode Cair Sete Vezes E Deus Manda um anjo Negro Para me levantar Dois anjos Um gordo Por favor Mas eu Eu perdi A salvação Perdi Toda a salvação Olha os anjos Não me protegem Esses não são De Deus Cadê os anjos Para me proteger Não deixa Cair Vai Minha família É de Deus Agora não cai mais Cai Deus Agora cai Deus Porta que Deus Abre ninguém Tem que deixar Ir para trás É por graça Amém Amém Os anjos A Bíblia diz Que os anjos Me sustentam Então vamos Esticar aqui E jejum Até logo a noite Nome do pai E dos filhos Meu anjo Hã? Dá um beijo Dá um beijo Você fica com a lei Ou com a graça Glória a Deus Curva a sua cabeça Deus Eu estou tão feliz Porque a graça Me faz viver Íntimo contigo Pai É contigo Que está a nossa vida Pai Somos um espírito Com Jesus Amém Senhor Amém Bispo Vamos preparar A ceia Amém 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 Aqui Com o meu coração Amém Grato a ti Por tantas versões Eu nessas cumpridas já recebi Sinais e prodígios em Ti Sempre é o começo do que aí virás fazer Eu recebo o melhor dessa terra Pois és Deus o infinitamente maior O que te darei? Por tantos benefícios, o que farei? Para mostrar o seu amor Venho entregar minha vida no altar Como sacrifício Como sacrifício vivo no altar Glória a Deus Glória a Deus Eu venho aqui com meu coração Grato a Ti por tantas bênçãos Promessas cumpridas já recebi Sinais e prodígios em Ti Sempre é o começo do que aí virás fazer Eu recebo o melhor dessa terra Pois és Deus o infinitamente maior Por tantos benefícios, o que farei? Venho entregar minha vida no altar Como sacrifício vivo de louvor Em o entregar e a vida no altar Como sacrifício vivo de louvor Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Te louvamos, ó Deus Te louvamos, Senhor Te louvamos, ó Deus Te louvamos, Senhor Todos os irmãos já receberam os elementos O pão e o vinho Este é o momento de comunhão da igreja Vamos todos juntos participar deste momento Deixo-lhe dizer algo importante Este é o momento mais importante da igreja Porque é o único sinal visível do novo pacto Tudo mais é por fé Mas as instruções que Paulo, quando foi ao terceiro céu, ao paraíso, recebeu de Deus Ele disse, o que eu recebi do Senhor, eu vos passo Ele ensinou que a ceia do Senhor não é a santa ceia, é a ceia do Senhor Era um memorial Mas que na realidade para nós da graça de Deus e nós da fé Ele é algo mais do que apenas um memorial É a presença real de Jesus nestes elementos por fé E você sabe que a ceia é remédio Porque quando se come o pão O efeito e os benefícios do corpo Do sacrifício das chagas de Cristo Voltam à nossa vida Quando se bebe o cálice Lembramos-nos da pureza Da santificação Da purificação É o sangue que nos torna santos Portanto a ceia do Senhor É um momento tão importante para a igreja Porque é um momento de remédio E é um momento de lembrarmos a obra de Cristo Ele disse, fazer isto em memória Significa que muita gente se esquece Do que Ele fez na cruz do Calvário Porque a sua fé passa a ser vivida por obras Por sacrifícios conforme a lei Manda fazer a observância da lei judaica Mas nós somos da fé E daqui a pouco Quando você comer esse pão E beber desse vinho Você vai trazer remédio à sua vida Você vai trazer pureza à sua vida Amém? Viva este momento de fé Com amor a Deus O momento em que você vai se lembrar Da obra de Cristo Lembre-se que os seus pecados foram perdoados Passados, presentes e futuros Que você é uma noiva gloriosa Que você é uma noiva gloriosa Não tem mancha Não tem rugas Não tem defeitos Você foi apresentado por Deus Perfeito em Cristo Jesus Aquela noite em que ele foi traído Tendo tomado o pão em suas mãos O abençoou Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Este é o meu corpo Graças eu te dou Pai Pelo preço que pagou Sacrifício de amor Que me comprou Fungido do Senhor Pelo escravos em tuas mãos Graças eu te dou Ó meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Amados Que precioso este momento As chagas de Cristo Já nos sararam O teu futuro Começa hoje O milagre Está na tua vida Eu abençoo o pão Que temos em mãos E trago a nossa vida O milagre Do remédio E da cura Pelas chagas de Cristo Comamos todos Até que ele volte Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus Digo ao modo o Senhor Tendo tomado o cálice em suas mãos O abençoou E disse este é o cálice do meu sangue É o cálice da nova aliança Não mais ervas amargas Não mais sangue de bodes, de touros, de cabritos Mas o sangue da nova aliança O sangue de Deus É por isso que este sangue de uma vez por todas Nos deu eterna redenção Este sangue nos purificou de toda injustiça Éramos como carmesim, como escarlate Tal era o efeito do pecado Antes de Cristo manifestar a sua salvação Mas ele disse que por causa deste sangue Nós que éramos escarlate e carmesim Nos tornamos alvos como a neve Brancos como a neve Não há impureza na tua vida Não há mácula, não há mancha Não há ruga, não há defeitos Tu és uma igreja santa e gloriosa Nada mais pode ser acrescentado Nada mais pode ser tirado A obra está completa Não permita a observância da lei Dentro deste momento da sua vida Porque então você anularia Todo este fato da cruz do Calvário Eu abençoo este cálice E digo pelo sacrifício vivo de Jesus Bebamos todos Bebamos todos Até que ele volte Amém Jesus Graças eu te dou Pai Aleluia Pelo preço que pagou Sacrificio de amor Que me comprou Pungido do Senhor Pelos gravos em Tuas mãos Graças eu te dou Graças eu te dou Oh meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Restaurou minha comunhão Dito é o Senhor Sobre o trono está Soberano Criador Vou sempre te adorar Vou sempre te adorar Elevo minha mão Ao Cristo que venceu Poder de Deus Poder de Deus Correu por mim Mas ressuscitou Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Vamos dar um lindo aplauso Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor Mais um minuto só Antes de terminarmos a nossa reunião Eu queria dizer a igreja Que esta semana Um dos nossos bispos Muito amados Bispo Paulo Andrade Descansou no Senhor Foi promovido Para Jesus E Sua família Que é um exemplo Dentro desta igreja Está aqui no altar Representada pela Nossa querida Pastora Línia Esposa do Bispo Paulo Andrade Que Inesperadamente De um dia Para o outro Uma complicação De tromboembolismo Complicação De coronaria Enfim Deus o recolheu Ao lar celestial Mas eu queria dizer-lhes Línia E os seus filhos Que estão aqui esta manhã Da nossa gratidão Que temos Por vossa família A gratidão Por termos convivido Tantos anos Com a presença Do casal Sempre após a ceia O Bispo Paulo chegava aqui em cima E nos abraçava Era uma marca Que ele deixou aqui No altar da igreja Um homem guerreiro Um homem de fé Um homem que batalhou Pela causa de Deus E eu queria que Neste minuto final do culto A nossa pastora Dessa sua saudação A igreja Falasse um minutinho Sobre Essa mudança Que Deus fez Como a irmã Agora está Entendendo A obra de Deus A respeito Desta Descanso Do nosso querido Paulo Graças e paz Amada igreja Louvo a Deus Para sua vida Aposto Louvo a Deus Para o ministério Por você Ovelha do Senhor Como é bom Pertencer a uma igreja Num momento como esse Você se sente totalmente Fortalecido É comum As lágrimas De alguém Que nós amamos Tantos Tanto Paulo Paulo foi um homem Fiel A mim Aos filhos E ao nosso apóstolo Foi um homem transformado Pelo poder de Jesus Um homem completamente Transformado Um homem carinhoso Um homem bom O meu amado E eu fico feliz Por Deus ter Dado a ele Esses anos Essa alegria Essa oportunidade De estar no reino Colaborar com o reino De contribuir Com um profeta De Deus Um homem de Deus É um privilégio Irmã Estarmos aqui Ao lado do apóstolo Porque existiram Moisés Existiram muitos homens E nós temos a oportunidade De estar ao lado De um homem como esse Honesto Destemido Fiel E que não nega ao Senhor Você faz parte da história Da igreja Cristo vive Eu faço parte dessa história Eu amo a minha igreja Amo a minha igreja Meus irmãos Meus bispos Todos Porque aqui eu encontrei A verdadeira vida Não Eu não vivia Não entendi O que era a vida Só vim entender a vida Ao lado do meu apóstolo Porque muitos de nós Não teve Nasceram em berço evangélico Como eu E não tive oportunidade De conhecer o verdadeiro amor A verdadeira família De alguém querer bem a você Sem te conhecer Aqui eu encontrei isso Com o Senhor Encontrei alguém Que cuidou de mim Nos momentos mais difíceis Da minha vida E Deus me deu solução Porque eu acreditei no profeta A palavra do Senhor nos diz Que aproxima do profeta E tu prospera A prosperidade é aquilo Que o apóstolo tem nos ensinado A ausência de necessidade A ausência de ódio De mal De maldade De humildade Do mundo De amar o mundo O mundo Ele entra Ele entra na vida De uma pessoa E domina A graça Jesus Ele transforma Aleluia E ele entrou na minha vida Entrou Através do Senhor Sabe Eu amo o Senhor Eu amo o Senhor como pai Como minha mãe Como meu irmão Como meu amigo O Senhor me acompanhou Me cuidou Me deu sabedoria Na palavra Porque eu não entendia Mal tinha Não tinha estudo Irmã Eu vim a sabedoria profética A minha vida E compreendi Letra por letra Através dos seus ensinamentos E pude passar Para os meus filhos E eles aprenderam A amar o Senhor O meu lar Era um lar do Senhor Amém Porque eu aprendi com o Senhor Porque se você não tem um profeta Se você não tem um pastor Você não conhece Deus Ninguém conhece Jesus Sozinho Precisa Do pastor Então honre esse pastor Ame-o Defenda-o Não aceite mentiras Respeite o pastor Respeite a igreja Irmão Aí você vai ter ausência de necessidade Você não vai sentir falta de nada Você vai ter amor Você vai ter uma família Você vai ter compreensão Você vai ter tudo E quando os ventos soprarem As águas Isso não vai te chocar Você vai ser feliz Porque eu fui feliz apóstolo Somos uma família humilde Mas eu aprendi a felicidade aqui Do seu lado A desfrutar de um homem intensamente A amar o homem intensamente Fui amada intensamente Ele me amou Ele amou os filhos Nada nesse mundo Nos separou do amor de Jesus Tá Hoje Nós temos uma família abençoada Filhos bons Filhos que aprenderam nesse altar A avançar A crescer A ser grande Porque eu não tive essa oportunidade Em criança Como eu falei com o senhor Mas meus filhos vivem outras vidas Eles não desfrutaram de nada Não viveram nada Que eu vivi Porque eu encontrei O lugar certo É a igreja do senhor Jesus Só tenho que glorificar a Deus E continuar ao seu lado Dando Eu sempre dizia Nós damos tão pouco Mas nós damos o melhor Amém? Graça e paz Amém Amém Vamos ficar de pé Muito obrigado Por você amar esta igreja Assim como o bispo Paulo Andrade Deixou esta marca Que continua viva Na vida Sua esposa e filhos Obrigado por você Acreditar Nos propósitos Deste apostolado Estenda as suas mãos Para o altar A bispa Primaz Vai dar a benção final Que a graça Do nosso senhor E salvador Jesus Cristo O seu eterno amor E as consolações Do seu espírito Estejam conosco Todos os dias Na nossa vida Senhor Dá ordens A teus anjos Que nos levem Nos guardem Nos livrem De todos os males E nós profetizamos Sobre a vida Do teu povo O mês de novembro Cheio de abundantes Bençãos Tudo o que fizeres Será bem sucedido Tudo o que desejares Deus fará acontecer Porque tu habitas No esconderijo do Altíssimo Graça e paz Um dia abençoado E uma semana Cheia de vitórias Em nome de Jesus Bom dia Bom almoço Graça e paz Graça e paz Não saia sem abraçar alguém Inscreva-se por favor Para o sábado da família Precisamos de saber O número de irmãos Amém? Muito bem Abraça aí dez pessoas Por favor